O Mulheres que Tor reuniu importantes personalidades da cafeicultura, tanto da parte de lavoura, torrefadoras, quanto exportadoras e principalmente cafeterias que compram produtos e querem saber e extrair o melhor dos grãos produzidos nas lavouras brasileiras. Gela, qual a importância dessa reunião, desse primeiro encontro, é um marco na compra de cafés especiais brasileiros? Com certeza. O Elastor veio para marcar um novo momento na cafeicultura brasileira. Por quê? Reunindo mulheres, reunindo compras, pessoas interessadas em entender o que é uma... o que com uma torra pode transformar o produto. Não adianta só fazer um café com excelência lá no campo e se não conseguir transformar isso no excelente produto na xícara final do consumidor. Então, o que a gente fez é reunir, trazer para o café a sensibilidade feminina na hora de torrar e de experimentar esses cafés. Você está à frente de sete lojas em São Paulo, já vem há mais de 15 anos trabalhando com produtores, tem uma afinidade, uma sensibilidade, não como mulher, mas como profissional do café e isso se estende a essas sete lojas que se transformaram em escola também, né? Então, esse produtor, esse torrador também tem com você uma forma de se formar para atender esse mercado de cafeterias brasileiras e internacionais. O que eu faço ao longo desses anos todos é muito trabalho de coffee hunter, de buscar ir lá conversar com o produtor e entender muito o que ele está fazendo, ensinar muitas vezes que uma mudança de um processo ele pode fazer um café infinitamente melhor, de falar inclusive para eles que isso ajuda inclusive para valorizar o produto dele. Só que o Brasil é muito grande, nós temos mais de 300 mil pequenos produtores de café e a escola, que vai fazer um ano agora, é exatamente para reunir, é um espaço para reunir produtores, baristas, coffee lovers, apaixonados por cafés e gente que quer aprender um pouco mais. Então, a gente tem curso de verde, curso de provador de café, curso de barista, curso de análise sensorial, curso de torra. Então, tem tantos cursos interessantes para a pessoa, em workshops, para a pessoa se profissionalizar ou abrir mais a mente, né? Entender que às vezes é um detalhe, café é detalhe, eu sempre falo que café é detalhe. E detalhe com amor, né? Porque com o que é arrecadado, com esses cursos que são pagos dentro das escolas que tem dentro da cafeteria, você faz um trabalho muito bonito que esse ano você está aí junto com a produtora Marisa, que é de Ariado, lá no sul de Minas, levando a contribuição para o Hospital do Câncer. É, esse é um trabalho que eu já venho fazendo há cinco anos, que eu faço sempre com as mulheres produtoras, tem cinco anos que eu escolho um café de uma mulher produtora para abençoar outras mulheres. Como funciona? Todos os anos, no mês de outubro, tem o outubro rosa, e aí a gente faz um café com cunho social. A ação chama Beba Essa Causa, é um café que eu compro de alguma produtora, com uma pontuação alta, e o valor que vale aquele café, eu dobro o preço para abençoar aquela produção. Ou é para ela usar na lavoura, ou para comprar algum equipamento, ou abençoar a comunidade. Então, fica um plus para ser usado no social. E, em contrapartida, eu uso esse café num blend nosso chamado Lavin Rose, que parte da venda desse café, eu abençoo alguma entidade que cuida, ou pesquisa câncer, ou tratamento, ou pós-tratamento de câncer, para abençoar também essas mulheres. Então, assim, é mulher abençoando mulher, vida de mulheres. Eu já faço isso há cinco anos, e esse ano, junto, os cafés foram doados, eu nem comprei. Marisa Contreiras, da Fazenda Capoeira, ela cedeu os cafés, e por ela ter cedido os cafés, a gente ampliou a campanha. E vamos abençoar esse ano o Hospital de Câncer de Barretos, que virou o Hospital do Amor. E esse ano, a gente, junto com o Henrique Prata, a gente está começando uma parceria, que a gente quer, ano que vem, fazer de novo com eles, porque a gente acredita que o trabalho que eles fazem lá é fenomenal, fenomenal. É muito amor envolvido. E o que a gente quis fazer? Não é marketing isso, isso é ação social mesmo, de coração. É isso, é a rede do bem do café, que quando chega no coração das mulheres, faz um bem enorme. Então, nesse Natal, não deixe de presentear com o café e ampliar aí essa rede de conversa e essa rede de cafeicultura, que é o café sempre promovendo o bem. O ano que vem a gente está de volta, um abraço grande, boas festas para vocês aí no Terra Viva e para quem nos acompanhou durante esse ano de 2018. Um abraço grande. Bom café. Bons cafés.